Pós, tipo Q3, a gente vai na área da primeira Pela base do IOP 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 Coloca a mão na cabeça aí Vire de costas Entrelaça os dedos atrás da nuca Depois a gente tem que abordar a Jorn de Viva Pela base do IOP Pela base do IOP Pela base do IOP Pela base do IOP A Jorn de Viva A Jorn de Viva E a joelha? E a joelha? O pão M5? Armamento aí, na cintura. Coloca a mão para trás da outra. A gente lê só na viatura, a viatura é o M5, Marcelo. O que é CH-N5? É o prazo do correio? Não, tá bom.